Gasolina Podium estraga o motor? Não, não estraga o motor. A gasolina Podium é uma gasolina que tem uma octanagem maior. Octanagem é um termo de resistência à pressão e temperatura interna no motor. Ou seja, é uma gasolina que resiste a mais pressão e a mais temperatura. Quando eu tenho uma moto que está na gasolina comum e eu vou colocar Podium, eu preciso somente conferir a regulagem da alimentação. Por quê? Mesmo que a gasolina Podium seja também uma gasolina, só que com maior octanagem, ela tem uma quantidade de álcool menor prevista por lei do que a gasolina comum. Na gasolina comum é 27%, na Podium é 25%. Então se eu tenho uma moto carburada, eu preciso fazer um ajuste na carburação. Já numa moto injetada, o próprio sistema já vai reconhecer e fazer a regulagem. Não tem risco nenhum você utilizar a gasolina Podium no seu motor. E se o seu motor tem uma maior taxa de compressão e você quer proteger ele mais, utilize gasolina Podium. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.